Oi, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar, eu vou te ensinar uma técnica de cura mental, espiritual e emocional perfeita. Essa técnica é muito maravilhosa e poderosa. O doutor Joseph Mofi já nos ensinou no seu livro, O Poder do Subconsciente. E eu vou trazer para você aqui com bastante tranquilidade. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. Convido você a me seguir aqui nas redes sociais, curtir e compartilhar esse vídeo. Não esqueça de salvar para você assistir quando quiser, ok? Vamos lá, você deseja cura, deseja tranquilidade na sua vida, deseja ter uma vida próspera, saudável? Deseja uma vida sem dor, sem mágoa, sem passado e sem um futuro tão presente na sua vida agora? Bom, muitas pessoas desejam isso. Eu vou mostrar como você vai combater essa ansiedade, essa depressão. Como você vai mudar a sua saúde mental. Vai curar, transformar e restaurar. A técnica começa da seguinte forma. Número um, você vai começar a se sentir mais alegre. Mas Newton, alegria é muito difícil. Claro que é. Esse é o final da técnica. O primeiro ponto é abençoar. Você vai usar a bênção. Você vai começar a abençoar tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Lembre-se, você é Deus. Você tem dentro de si uma centelha divina. Então, você é filho do Criador. Se você acha que tudo está ruim, é porque você está criando isso na sua vida. E cada vez mais o universo vai te dar todas as coisas, para que você tenha certeza absoluta de que você é Deus. Você gosta de tudo ruim, vai ficar cada vez pior. Então, quanto mais você começar a abençoar as coisas, a minha saúde está difícil. Deus, eu agradeço. Eu abençoo a minha saúde como está. Sei que milhões, bilhões não estão igual a mim. Então, eu agradeço. Eu abençoo a minha saúde e a minha vida aqui e agora. Abençoe. Lembre-se disso. Da forma que está. Você pretende sair do corpo físico e ir para o espiritual. Não é verdade? Então, o seu espírito tem que estar pronto. Ele está pronto. Ele está firme. Ele não está doente como agora. Como o corpo físico. Você só vai agora exaltar o espiritual. Eu me sinto bem. Eu estou bem. Eu abençoo a minha vida. Aqui e agora. Porque daqui para frente, você vai para o melhor. E sempre assim, não se preocupe com mais nada. Faltou dinheiro. Eu abençoo o Senhor a minha vida aqui e agora, como ela está. Eu abençoo o dinheiro que eu tenho. Eu abençoo o dinheiro que está chegando para mim agora. Sempre abençoe. Ah, eu tenho um problema na família. Abençoe toda a sua família. Eu abençoo meus filhos, meu cachorro, toda a família. Abençoo meu companheiro, minha companheira. Todo mundo. Você tem que abençoar. Porque todos que estão à sua volta, quando se sentirem abençoados, vão te abençoar também. Inteligência é prática. Quando eu faço para o outro, automaticamente o outro vai fazer para mim. Então, eu mando uma onda para o universo e ela volta. Multiplicada. 77 vezes 7. Mil vezes. O quanto você estiver disposto, propenso, preparado para receber. Você usou a bênção. Abençoar tudo e todo, o tempo todo. Repita isso. Eu abençoo. Eu me abençoo. Eu abençoo o outro. Meu companheiro, minha companheira. Minha família, meu trabalho, meu estudo. Abençoo. Dois. Você vai começar a exaltar e admirar. O que é isso? Admirar é você vai parar de ter inveja, raiva, revolta, indignação pelo que o outro tem. O outro conseguiu, por exemplo, um carro bonito. Conseguiu uma casa. Conseguiu um salário. Ganhou loteria. É um influencer famoso. E você tem raiva disso, quer rasgar, quebrar o telefone porque o outro ganhou ou ganha mais do que você. O que traz para você? Energia negativa. Vibração negativa. E consequentemente, males mentais, emocionais e espirituais. Praticamente incuráveis. Você tem que começar a tratar isso agora, enquanto pode, enquanto é fácil. E qual é a técnica? Admiração. Viu uma pessoa passando com o carro que você quer? Abençoe. Não precisa falar para ninguém e ouvir isso, não. Você faz para você. Mentalmente. Você pensa. Que maravilha. Deus te abençoe. Eu abençoo você. Abençoo o seu carro. Abençoo a sua riqueza, a sua joia, a sua roupa. Tudo. Eu abençoo você. E pronto, acabou. Porque um somos nós. Quando eu abençoo o outro, automaticamente. Quem você estava abençoando? Você mesmo. Um somos nós. É, Mr. Megisto. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. E o mesmo que está embaixo é aquele que está em cima. Ou seja, Deus e nós. Nós somos a representação de Deus na Terra. Eu tenho a centena divina dentro de mim. Então, quando eu falo bem do outro, eu falo bem de mim mesmo. E é simples assim. Quando você olhar com olhos de alegria, de admiração, exaltação para as coisas, para os filhos de Deus aqui na Terra, você vai estar se exaltando. Não tem coisa mais simples e prática que isso. Parece difícil? Claro que parece. Essas são as armadilhas de viver aqui nesse mundo. Então, você vai ter que vencer essas armadilhas. Como? Começar lenta e inexoravelmente, como se fosse uma locomotiva. Passo a passo. Já viu como é que o trem começa a andar? É lento. Muito lento. É passo a passo, metro a metro e anda. Depois, não tem nada que pode parar o trem. Isso é o que eu desejo para você. Agora, o terceiro ponto é o que eu comecei. É alegria. Sinta-se mais alegre. O que é alegria? Não é ser o bobo da corte. Você sabe que o bobo da corte não era tão bobo assim. Em muitos casos, os reis se fantasiavam de bobo da corte para poder ludibriar as pessoas que estavam à sua volta. Simples. Coisa de Maquiavel. Então, o bobo nem sempre era tão bobo. Agora, você vai usar a alegria de verdade. O que é alegria de verdade? Você vai se sentir alegre, em paz, tranquilo. Ah, Newton, eu não quero rir para ninguém. Eu não quero. Eu não quero me sentir assim. Fique feliz com você mesmo. Lembre-se do que eu falei. Um somos nós. Quando você está feliz, contente por dentro, aos poucos, essa alegria vai se tornar externa. Vai sair de você. E esse campo eletromagnético, esse campo que você tem de energia, vai alcançar as pessoas à sua volta. E essa alegria vai desembaraçar, desentranhar bem-estar, saúde, alegria, amor e prosperidade na sua vida. Espero que você tenha gostado. Me acompanhe e me siga para você assistir mais vídeos como esse. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto